O amor joga fora as correntes do medo das nossas almas. No esplendor da luz do amor, nós ousamos ser corajosas. E subitamente vemos que o amor custa tudo o que somos e tudo o que seremos, mas é só o amor que nos liberta. Que o amor seja o centro de onde partem os nossos passos, que o amor seja o abraço que acolhe as incertezas e que o amor seja a grandeza dos nossos gestos e que todo o resto esteja a serviço e que se cria a partir dessa chama. Parei para refletir que era forte dentro de mim a vontade de ver você como minha companheira, pois você era tudo o que eu desejo ter. Guerreira determinada, maravilhosa, valente e muito persistente. Só que o que vocês estão fazendo aqui é lindo. Então assim, eu desejo muitas realizações no casamento de vocês, porque coragem, o maior ato de coragem é esse aqui. Obrigada por ser essa parceira, minha amiga e meu amor, um verdadeiro pacote contando. Todos esses anos nós sempre lutamos juntas por nossos objetivos e esse nosso companheirismo faz toda a diferença. E como você disse um dia, que seja no mínimo 100 anos. Eu te amo. Tchau. 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 Tchau.